Bom dia, meus amigos, ó, pintado no rachizão do VM, com tesão, né, você tá doido, joga mais geral no VMzão, vamos ver as pelas lágrimas. Fala, meus amigos, aí ó, começamos a segunda-feira se incomodando com uma luzinha vermelha, você tá doido, tem que levar o VM pra botar a calçadinha em cima, mas ele não tá querendo vermelha assim, ó, meu Deus, que B.O. É B.O. na segunda-feira já, moço, pro cara começar a segunda-feira animado, aí ó. Vamo lá, botar a calçadinha no VMzão. Vamo lá, botar a calçadinha no VMzão. Vamo lá, botar a calçadinha no VMzão. Vamo lá, botar o VMzão. Vai ficar zero, vem aí, só vai faltar fazer a interna por dentro. Vamo lá, botar o VMzão. Vamo lá, botar o VMzão. Vamo lá, botar o VMzão. Vamos lá, botar o VMzão. Aí vamos pra cima, vamos voltar, né? Hoje eu não vou viajar. Amanhã vai dar sorte de fazer duas viajinhas, então. Tudo de ruim foi tirado. Já ficou zero. Bem, já vai ficar de cara nova. Não sei, talvez. Só tem a barriga de vermelho. Não sei, talvez, não sei. 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 Não sei. Minha velocidade travou, não é 80 por hora agora. Duas voltas. Bora em busca do carregamento. Tem que ser nova. Tem que ser nova. Porque foi trocada. Não sei. Não sei. Tem que ser nova. Tem que ser nova. Porque foi trocada de bastante. Mais alto. Trocada dos pontos. Tava bom. Suado. 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 Suado já era bom. Ele foi pintado. Do outro. Tava o que ele ficou zero. Zero, zero. Agora a gente tem caminhão ali. Agora o que ela seria boa. Zero ficou três anos demais. Nossa senhora. A gente vai entrar na formadinha. Agora só pra mostrar pra vocês. Não é muito bom. Antes de fazer a gata. Que seja muito melhorado. Vamos ver se ela faz isso comigo. Do menos fácil. Porque ela é uma animada. Mas vamos ver. Aeee. Tem que ir pra uma cara ao carro. Pra... Pra pegar uma batatinha. Lá no Seu Helio. Vamos se pegar pra lá. Carregar lá. E depois dali pra cá. Pra... Pra São Paulo. Né. Vamos express ser artista. É. É uma pena. Passa lá. Não é mais lindo que ele fala. Cê tá doido. Tá doido. Viá as guris, né. Vamos fazer só uma viajinha essa semana. Vai se ir preso. Tira-feira é dia certo. Vai ser só pelo tampão. Cá 4 catim. Aí como a gente tá lá na costa lá. Tô lá. Tô lá. Não tem que ver se. Tem que ficar aqui no topo lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. para que você tenha um rafsard e veja mas o que tem aqui é todo não é? mas os carregos da gente vão poder gravar essa artesanal na causa do bolo não existe também os carregos e eles vai lá de todos os carregos e vamos lá e os polêmicos e vamos lá de trás